Bom dia, o Leste e o Nordeste de Minas, sob o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada, essa hora você se diverte aí no sofá, hein? Olha, chegando o Balanço Geral, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, sobe o som, amigo! Eu quero ouvir o Rio de Márcio! Alegria tá no ar! A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim! E na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você, nós somos parte desse timaço da informação, não me abandone, vem comigo, vem comigo, pode se divertir! Tem informação no ar! Terça-feira, 5 de setembro, e o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região da lagoa do bairro Jardim Perla. Ali é a Rodovia Santos do Mundo, trecho conhecido, quem passa ali, né? Na 116, já vai olhando pra esquerda, que tem essa lagoa, cartão postal! Olha, vocês buscaram essa imagem lá do Pico da Bituruna! Que isso, minha gente! O dia que vocês encontraram o jacaré aí, ó, puxando dessa imagem lá do Alto da Bituruna, vão ganhar um brinde! Vão ganhar um brinde! A partir de manhã já vão ficar pesquisando ali, ó! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116 ao fundo, o Pico da Bituruna, Pedra Negra! Rapaz, que imagem sensacional, né? É a Bituruna vista numa outra perspectiva, e lá está a ponte, cheia de tumulto, como sempre! Ali por volta de 5 da tarde, amigo, até que seja duplicado e uma nova ponte venha... Ah, viva a região da Bituruna! Obrigado, equipe! Temperatura pode chegar a 33 graus, hein? Uó! 33 graus! É, faz frio, mas esquenta! Faz frio, mas esquenta! Umidade relativa do ar varia entre 39 e 94 por cento! Tome bastante água, alô comunicador, alô locutor, tome água! Faça exercício, por favor! Vem comigo porque tem informação no Ayubala, eu tô cheio, ó!